Antidepressivos e remédios, quaisquer que sejam, não previnem recaída. A gente tem que trabalhar nessa base de estilo de vida e esse tipo de terapia. Ah, e outras terapias funcionam? Elas funcionam menos. Elas são consideradas tratamentos de segunda, terceira linha. E a gente sempre, quando tem um quadro depressivo, né, a gente, eu sempre, né, o professor meu que falava, a gente trata com o nosso time titular, a gente entra em campo pra ganhar, a gente trata bem tratado pra tratar uma vez só. Por quê? Porque tratar mais ou menos é igual ou pior do que não tratar. Como assim? É, porque é igual, é mais ou menos um incêndio. Se você apaga um incêndio que tá acontecendo, só que você deixa umas duas faíscas ali, você fala, ah, deixa aqui quieto. Qual que é a chance do fogo começar a se alastrar de novo? É alta, né? É, a coisa que mais faz a depressão ter recorrência é sintoma residual. Então a gente não quer que você melhore, a gente quer que você volte a ser quem você era, que você tenha a sua vida de volta.